Agora, ao vivo, aqui na redação do Terra do Mandô, sobre um caso em São Gonçalo do Sapucaí, mas que envolve uma pessoa de Pouso Alegre também, homem morto dentro de um bar. Que história é essa? Qual teria sido o motivo deste crime, Iago? Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. A polícia militar está procurando um homem que mora aqui em Pouso Alegre e matou um outro rapaz em São Gonçalo do Sapucaí, em um bar lá do bairro Aterrado, a tiros. Este homem seria serralheiro e o crime teria acontecido por volta das 5 horas deste domingo. Segundo testemunhas, Jackson Alberto Gouveia Silveira, de 39 anos, saía do banheiro do bar quando o autor chegou atirando nele e fugiu logo em seguida. Segundo os policiais, a motivação do crime seria ciúmes. O suspeito acreditava que o comerciante estaria em um relacionamento com a ex-companheira dele, que negou o suposto envolvimento amoroso entre os dois. Para a polícia, a mulher disse ainda que estava no bar com a família e que saiu do local cerca de 20 minutos antes do crime. Ela ainda cumprimentou o rapaz, a vítima, de longe, antes de deixar o local. Jackson era conhecido como Joaquim do Valério e morava no bairro Prainha, lá em São Gonçalo. Ele era cheio de amizades, muito querido na cidade, por isso muitas manifestações nas redes sociais. O corpo dele foi enterrado no cemitério municipal de São Gonçalo de Sapucaí por volta das 4 horas da tarde de hoje. Até o momento, a PM não encontrou o suspeito, que tem 31 anos e é de São Gonçalo, mas mora aqui em Pouso Alegre, no bairro Jardim, Califórnia. Os policiais tiveram autorização da família para entrar na casa do rapaz que é acusado de matar esse serralheiro em São Gonçalo e no quarto dele foram encontradas diversas drogas, como cocaína. A PM pede que as pessoas que tiverem informações sobre o crime ou o paradeiro do autor deste crime ligue para o 190 ou diz que denuncia 181. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Que situação, né? A família e amigos aí destruídos por conta de um crime bárbaro, né? Sem chegar, sem discutir, sem nada, já chega atirando e mata um homem que deixa várias pessoas aí com esse sentimento de perda e como o Iago já trouxe todos os detalhes, por conta de um possível ciúme, onde já se viu, né? Não justifica o crime em momento nenhum, mas por um motivo que não deixa de ser banal nesse caso, né? Se perdeu a mulher, a mulher terminou o relacionamento, que siga a vida, né? Que coisa!